Dizer tanto do Cariri em si quanto da Rádio Tempo, dizer da satisfação que a gente tem nessa parceria e parabenizar vocês por divulgarem de forma tão incisiva e tão importante as ações da Câmara Municipal de Barbalha. Não apenas o requerimento do vereador Antônio Ferreira, que é de muita relevância, ele solicita campanhas educativas do Demutran no sentido de prevenir acidentes, que está lotando os hospitais de acidentes, principalmente de moto, mas nós tivemos outros requerimentos importantes e eu destaco um voltado para a questão da limpeza pública, porque com esse processo de transição, onde a gente acabou o lixão aqui em Barbalha, o deslocamento faz com que haja uma necessidade maior de ampliação de carros compactadores para dar assistência em toda a cidade. Então eu queria aqui pedir o apoio do secretário Alex, do meio ambiente, para que possa melhorar essa questão da limpeza pública aqui na Barbalha. Assim como também considero de grande relevância o requerimento voltado para a saúde, sobretudo na questão de alguns exames importantes, que muita gente há muito tempo está precisando fazer a realização desses exames para diagnosticar algum tipo de doença que seja grave. Então quanto mais rápido você faz o exame, melhor você diagnostica, mais rápido você tem o diagnóstico e pode tratar. E esse serviço é muito importante para as pessoas mais humildes, as que mais precisam, que não têm acesso a um plano de saúde, que não podem custear um plano de saúde ou pagar um exame particular. Então eu queria pedir à Secretaria do Meio Ambiente, à Secretaria de Saúde, que desse uma atenção especial, que diminuísse essa fila de espera dessas pessoas. Nós estamos aqui para apoiar uma gestão, acreditamos na gestão do prefeito Guilherme, mas entendemos que é importante chamar a atenção dessas secretarias para que esse serviço possa acontecer da melhor forma possível e que o povo da Barbalha, que precisa, possa receber aquilo que é seu de direito.